O presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol foi distinguido com o Prémio Pan-Africano 2023-2024 na categoria Excelência na Gestão. O representante do Comitê Internacional de Excelência destacou o trabalho feito por Mário Semedo em prol do desporto e realça que Semedo inspira respeito e admiração por todos que partilham os valores da transparência. O ato de distinção do presidente da Federação Cabo Verdeana de Futebol com o Prémio Pan-Africano em Excelência de Gestão 2023-2024 aconteceu na presença de associações, clubes, dirigentes, atletas e governantes. O presidente do Comitê Consultivo da Excelência Internacional explicou o significado da distinção e os motivos que levaram à escolha de Mário Semedo enquanto figura dinamizadora para o crescimento do futebol cabo-verdeano na cena internacional. A vossa integridade, a vossa prudência, a sua competência profissional, o seu forte sentido de interesse público, a abnegação e o desenvolvimento que demonstra no cumprimento da sua missão, o vosso forte sentido de colaboração e as vossas numerosas ações e iniciativas para promover o desenvolvimento e a influência do futebol em Cabo Verde. Estes senhoras e senhoras são os fatores decisivos que levaram a esta escolha. A sua carreira é um testemunho de determinação, empenho e perseverança. As dificuldades e obstáculos com que se deparou até agora à frente desta federação não impediram de forma alguma as suas ambições. Pelo contrário, essas experiências fortaleceram e motivaram-no a perseverar. A sua visão e a sua abordagem de gestão inspiram respeito e admiração em todos que partilham os valores da transparência. O Galardoado dedicou a distinção a todos aqueles que têm estado a trabalhar em prol do desporto cabo-verdiano, com particularidade para o futebol. Para Mário Semedo, os ganhos alcançados são resultados do esforço coletivo. Esta distinção quero partilhar com todos os agentes desportivos de Cabo Verde. Os meus colegas do Comitê Executivo, os presidentes das associações regionais de futebol, os clubes de futebol, as escolas de futebol, portanto, o governo de Cabo Verde, os parceiros da Federação Cabo Verdeana de Futebol, todos também têm uma cota a parte nessa distinção. Mas também queria partilhar com todos os meus antecessores da Federação Cabo Verdeana de Futebol. O vice-primeiro-ministro caracterizou o laureado como um líder exemplar ao serviço do país. É um líder que tem propósito e um líder ousado e servidor. Um líder com propósito, que tem servido Cabo Verde. De realzar que no seu discurso, Mário Semedo pertinhou o feito com a FIFA, inaltecendo a instituição como uma escola de boa governança que muito tem contribuído para o desenvolvimento do futebol cabo-verdiano.